E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o Calo falando e galera, como vocês viram Spinners, hoje é um vídeo de Spinners, galera Vou parar de rodar aqui, que eles fazem muitos barulhos Barulho E hoje galera, estamos aqui com um vídeo de Spinners, esse é o segundo vídeo Que eu fiz um, né E ele foi postar E o Youtube não postou E agora eu vou explicar Sobre Spinners Pra quem já conhece e sai do vídeo Eu só fiz esse vídeo Pra explicar como é que funciona o Spinners Pra quem nunca teve um Spinners, né Pronto, agora eu vou ligar Este Assim, assim Primeiro tem o Spinners de LED Que é um Spinners de LED mesmo LED por quê? Tem luzinha E luzinha é sempre legal Pra quem gosta, né Eu gosto do Spinners de luzinha Porque tem vários jeitos Tem vários jeitos de rodar O Spinners Tem vários modos de Rodar Colocar o de LED Tem muitos modos O dele Tem, pode jogar sem Também Porque cada um tem um jeito De rodar Tem um jeito Do brilho E também tem outros Filhos que eu vou mostrar Depois Depois de todos os dois E Ele aqui É Este aqui É o do meu primo Pra quem não conhece Ele é o Murilo Ele tem um canal no Youtube Eu vou deixar o nome Aí Um link Talvez Se eu souber Colocar link É Aí na descrição do vídeo Se vocês quiserem Ver o canal dele E visitar Só não posso falar O nome dele aqui Porque eu acho que Eu vou levar um monte De strike Que Você fez lá Do negócio Lá no vídeo Mas Que eu já postei Mas É Ele vai ser Dá like aí galera Dá like de novo galera Dá like e se inscreve Nesse canal Que é muito bom Sério Esse spinner é dele Tá E o outro ali também Esse aqui Calmei Eu vou explicar Pra ele Nossa Engraçado Hein Murilo Isso é engraçado Hein Mas galera Continuando aqui O spinner de LED Pra você ligar A luzinha É Você precisa apertar O do Murilo aqui Aperta mais forte Que o dele Tá meio estragadinho O que que aconteceu Murilo com o seu Que ele tá meio Estragado Difícil de ligar Quer dizer Murilo Murilo O que que O seu fica difícil De ligar O que que aconteceu Ele caiu Ah Ele comprou Assim Ele Você comprou No melódromo Foi Quinze reais Foi quinze reais Foi quinze reais Né Murilo Quinze reais Um spinner de LED Bem onde ele comprou E Ele é bem legal Ele roda Dois minutos e meio A cor dele É um azul Marinho Não É um azul Claro que Brilhante Reluzente É E O rolamento dele Eu acho que não sai O dele não sai E tem vários tipos de cor Brilhante De spinner de LED Também tem alguns Que não é de LED Que também pode Que também é de outra cor Que também É Sem ser de LED Pode ser dessa cor Brilhante aqui Mas tem um monte De spinner de LED Que é Azul É Tem Amarelo Que eu sei Tem A laranja Tem verde Tem vermelho Eu já vi um vermelho E tem rosa E também tem um verde Bem escuro Que eu acho Que eu acho Que é o mais legal Mas o azulzinho Também é bem bonitinho É bem bonitinho Eu gosto muito E É O que mais que eu posso Falar dele É Ele é um Um spinner de LED Eu já expliquei Sobre ele Ele gira Dois minutos e meia E É É só isso Que eu posso falar dele Eu acho que é só Ah Esqueci de um De um detalhe Pra quem não dá Pra perceber Não sei se tava Percebendo Aqui Foca Foca aqui Ó Não dá pra focar não É Mas Não sei se dá pra ver No vídeo Mas tem um spinner Dá pra ver um pouquinho Então um spinner Cada bolinha Agora vamos pro outro Que o vídeo tá ficando muito Né Tá gigante E agora vamos para O meu spinner Que é o spinner Azul marinho Azul marinho Claro Que é azul marinho Bem mais escuro Bem O spinner na vida real Não é dessa cor Porque ele é bem escuro Mesmo Só que no vídeo Ele é um azul marinho Bem claro Mas aqui ele é um azul marinho Escuro Não sei porque Se ele tá sujo Mas no vídeo Ele não é assim no vídeo É por causa Que eu tô batendo A luz aqui Mas ele não é desse jeito Beleza Mas Ele Não conta Que bom Que Que E Ele gira Três Dois minutos e meio Também Igual a spinner de LED Ele faz bem barulho Na mesa Olha só Pois é né Eu comprei ele No camelódromo Também E Ele Gostou Quarenta reais Porque Tava na moda Né Aí Acho que tinha Acabado de lançar Mas o Rio Também comprou Esse LED Hoje em dia Ainda tava Tava barato Porque Não tem É Não Não tinha Tanta moda Aí a pessoa Era mais cara Antigamente Tipo ele comprou Um verde dele lá Tava um pouquinho carinho Mas É Esse aqui foi Quarenta reais Ele é de metal Como vocês podem ver Porque A maioria dos spinners Tem Isso aqui E só tem volta E tem um buraco Aqui no meu No meio O meu não Como vocês podem ver Ele é de metal Quando eu comprei ele Ele girava Girava Dois minutos e cinquenta Mas agora Ele ficou Ele caiu Um monte No chão Um monte de vezes E tá girando Agora dois minutos e meio É Ele É uma cor azul marinho Como eu já falei Ele não Brilha Porque ele não tem Esse negocinho Que é o de LED Ele Ele é bem resistente Porque ele já caiu No chão Muitas vezes Mas muitas vezes mesmo O rolamento dele Sai Esse aqui É Mas é bem difícil De colocar também E lembrando galera Que esse vídeo É pra quem nunca Teve um spinner E se você não tiver Gostando do vídeo Sai Porque Eu já tô explicando Como que é um spinner Porque Pra gente que nunca Teve Que eu sei lá Acho que nunca Pessoal Muitas pessoas Nunca Nunca Tiveram Ou vão ter E quer ver Como é que Brinca com ele O spinner Você pode segurar De dois jeitos De muitos jeitos Tem gente Que segura assim Segura assim Segura com todos Tchau Tchau